E aí pessoal, nós estamos aqui na cachoeira, tem até ainda cordão de isolamento ali da polícia, do bombeiro E o lugar que caiu, ó, foi bem ali, ó, dá até pra ver ainda os restos de fuselagem Ali é onde subiu, né, o avião, vocês veem ali, ó, subiu por aquele morro ali E aqui foi o local da queda, o avião veio de lá, né, daqui, ó Lá vocês estão vendo o Anderson, o Anderson tá um pouco atrasado O avião veio lá de cima E veio, infelizmente, caindo aqui por cima, seguindo mais ou menos a cachoeira Pra cair ali embaixo E é isso aí Então vamos mostrar mais pra vocês aí Desse terrível acidente Aí pessoal, fé em Deus e pela estrada, hein? Estamos partindo aqui pra uma nova aventura aí pra vocês Estou aqui com o Rafa, fala um oi aí, Rafa E aí galera, beleza? Vamos que vamos, ó, fé em Deus e pela estrada Aí pessoal, estamos chegando em São Paulo Estamos pegando um trânsito aqui Um calor insuportável, mas vamos que vamos, né? Tá quente mesmo Nós estamos aqui na Marginal Tietê Pegando aí um trânsitozinho legal, né, Anderson? Nossa senhora Mas logo passa Mas é isso aí Vambora Daqui a pouquinho a gente consegue chegar aí no destino, né? Opa! E aí pessoal, beleza? Nós já estamos aqui agora no estado do Rio de Janeiro Nós vamos fazer uma breve passagem por aqui E já vamos subir ali pra Minas Fala um oi aí, Anderson Parece que nós vamos pegar a chuva, né? O tempo tá meio esquisito, né? Exato, o tempinho meio esquisito pra minha esquerda aqui, hein? Se der uma olhada aqui Tá bem fechado mesmo É isso aí, pessoal Já já a gente chega no destino É isso aí, galera Acabamos de passar ali o Rio de Janeiro Nossa, acabou demorando mais do que eu esperava Já era noite Nós estamos aqui, né? Passou a divisa ali Nós estamos indo agora no estado de Minas Gerais Finalmente É o nosso estado aí Destino final É isso aí, Anderson Dá uma louva, galera É isso aí, gente Parecia que não tinha mais fim, né? É Meu Deus do céu Mas nós estamos chegando agora Estamos chegando, graças a Deus É isso aí Um abraço pra vocês Até já Olha, olha, gente Chegou, pessoal, ó Caratinga, Minas Gerais Ontem na nossa chegada aí Não deu pra gente fazer Uma filmagem pra vocês Chegamos muito tarde Tivemos descontatempos aí na viagem Chuva A estrada não muito legal Mas já estamos aqui E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai sair daqui Vai para onde caiu o avião ali na cachoeira Vamos tentar se comunicar lá Com a energia do lugar Vamos tentar ver o que a gente pode fazer Colocar nossas preces As nossas orações lá Vem comigo E aí, galera, beleza? Nós estamos aqui, ó Na rodovia Que passa Na parte de cima Aqui Da onde aconteceu o acidente Da Marília Mendonça Estradinha aqui Bem movimentada E nós conversamos com o pessoal Aqui da região Eles mostraram pra gente E falaram que Foi aqui, ó Em cima desse morro Perto desses fios de alta tensão Aí Dizem que foi aí que o avião Perdeu o controle E ele passou por cima da estrada Aqui Caiu atrás dessas árvores aí E ali Na descida dessas árvores ali Já é o condomínio Onde tem a cachoeira Vou mostrar pra vocês aqui Passou Segundo os relatos aqui Das pessoas que moram aqui Aqui nesse morro A gente tem esse fio aqui O avião veio de lá Perdeu o controle ali Passando Cai atrás dessas árvores Aqui lá no condomínio Aqui Até vocês Deve tá difícil de me ouvir O barulho É onde começa a cachoeira Aqui é A cachoeira começa E vai até lá embaixo Daqui a pouco nós vamos descer lá Pra mostrar o local pra vocês Mas aqui é que É o comecinho A parte de cima Da cachoeira Da cachoeira Tá certo Uma estaçãozinha aqui De tratamento de água E é isso aí Agora nós vamos lá E vamos mostrar pra vocês Lá o local do acidente Da Marília Mendonça Ok Até já E aí pessoal Nós estamos aqui na cachoeira Tem até ainda Cordão de isolamento Ali Da polícia Do bombeiro E o lugar que caiu Foi bem ali Dá até pra ver ainda Os restos De fuselagem Ali é onde subiu O avião Vocês veem ali Subiu por aquele morro Ali E aqui foi o local Da queda O avião Veio de lá Daqui Lá vocês estão vendo O Anderson O Anderson Tá um pouco atrasado O avião Veio lá de cima E veio Infelizmente Caindo aqui Por cima Seguindo mais ou menos A cachoeira Pra cair ali embaixo É isso aí pessoal Eu vou voltar lá Onde o Anderson Tá O Anderson Tá com o pé machucado Então ele não vai conseguir Chegar aqui Como a gente já tinha visto É um local De difícil acesso E nós vamos Vamos mostrar aí Pra vocês E eu vou voltar lá Pro Anderson Conversar com vocês Olá pessoal Tudo bem com vocês Sejam todos bem vindos Aí ao Geist Pessoal 1400 quilômetros É isso aí É o que a gente andou De Londrina Até aqui Minas Pra poder Chegar aqui Nas cachoeiras Aonde caiu Na cachoeira Onde caiu o avião Que vitimou A Marília Mendonça A gente até se arrepia Porque a energia É forte Por estar aqui É muito emocionante Você Sentir a energia É um lugar de natureza É um lugar Que tem cachoeira Tem água Então gera Muita energia E como eu digo Pra vocês sempre Tudo é energia A gente tá aqui Com todo o respeito Aos fãs Aos familiares Eu também era fã O Rafa Tá aqui comigo Também é Também era fã E como a gente veio fazer Alguns vídeos pra cá Tentar fazer alguns vídeos pra cá Eu senti um desejo Uma vontade muito grande Do meu coração De chegar até aqui Mostrar pra vocês Esse trabalho E também Passar aí Passar uma oração Porque a gente Que trabalha com a espiritualidade Que sente a espiritualidade A gente sabe que Nem tudo É do jeito Que muitos pensam E imaginam Então a gente Tá aqui com respeito Estamos com autorização A gente tá dentro De um condomínio Precisa de autorização Tá? Então quem tiver aí Na cabeça de vinho aqui Lembre-se Tem que ter autorização Não adianta você andar tanto E chegar aqui E não conseguir chegar Até a cachoeira Eu não consegui chegar lá Porque eu estou com o pé Um pouco machucado aí Mas eu tô bem pertinho aqui O Rafa foi até lá E vamos lá, né, gente? Vamos tentar ajudar A ver As pessoas têm muita curiosidade Em saber o que Como que tá O processo espiritual, né? Dessa Dessa diva Dessa rainha aí Da música Da sofrência Da música sertaneja Que Muito amada aí pelo Brasil É até difícil pra mim Tá fazendo esse vídeo Eu gostaria de tá indo Num show dela, né? Mas Eu tô aqui hoje, né? Com o espelho somente Pra poder Relatar um pouquinho O que eu vejo Através dele As pessoas têm muita curiosidade E me pedem, né? Muitas, muitas mensagens Anderson vai lá Anderson vê Fala pra gente Como que ela tá Como que tá Tá? Então o que que acontece aqui, pessoal? Tá? O que dá pra mim É Sentir Já aqui É que na verdade Não tem Não tá ninguém aqui, tá? Então eles não estão aqui Foi um acidente Que aconteceu aqui É claro que a energia Fica no local Fica demarcado aqui A energia fica forte Mas eles não estão aqui, tá? E o pessoal fala muito De morte coletiva Tá? Então não foi uma morte coletiva Por ter cinco Por ser cinco pessoas Tá? Foi uma morte, gente Em grupo Por quê? Porque não tinha karma Essas pessoas que desencarnaram aí A maioria delas Três pessoas delas Não tinha karma, tá? Incluindo Maria Mendonça Marília Mendonça Não é porque é a cantora É porque realmente Ela não tinha Nenhum karma Então O que aconteceu? Foi um acidente E esse acidente Ele tá A gente considera ele Então como Não coletivo Mas sim Um acidente que foi grupal E eu não vejo Nenhum karma, tá? Continuo olhando aqui Pra mim No meu espelho Na minha visão, tá? Ela já foi acolhida Ela tá sendo acolhida Assistida Pelos espíritos Pelos mentores espirituais É claro que é um processo Muito difícil É um processo muito difícil Porque até o espírito Entender tudo Que tá acontecendo As pessoas perguntam muito Mas por que que houve Essa queda, né? Provavelmente Pelo que dá pra entender Aqui Um erro de cálculo Alguma coisa aí Que possa ter acontecido Que o piloto Possa ter se perdido A queda, né? A hora que bateu na torre Isso destabilizou totalmente A aeronave E foi cair logo aqui abaixo Então Eu não vejo E na hora da queda também Eu vejo que ela já Já não tava mais com vida Então você vê Ela não teve muito sofrimento O sofrimento foi muito rápido Tá? O que padeceu ali É o corpo na queda Tudo e tal Mas não teve Então Eu peço aos fãs Eu peço As pessoas que amavam Que gostam dela Que não chore Que não fique Se lastimando Mas que sim Trabalhe aí o processo de oração Pra que ela não interrompa Esse caminho Tá? É uma pessoa que tá sendo assistida Tá sendo acolhida Pelo plano espiritual É A preocupação maior dela É filho, mãe Família Mas ela tá sendo assistida Então ela vai fazer esse processo Com muita facilidade O que a gente tem que Pedir muito E fazer muita oração aqui Tá? É pro tio dela Eu vejo aqui o senhor E também Pelo piloto São as pessoas que estão Muito mais É... Perdida, né? Estão perdida Estão perdida E ainda não conseguiu Aceitar esse processo Mas o processo Vai acontecer aí Em poucos dias Não vai demorar muito Tá? E isso vai acontecer E eu tenho uma coisa Pra falar pra vocês Que o espelho me mostra Aqui Já já eu vou Eu vou tá Vou tá falando Tá? Que é muito importante Uma coisa bem séria também É... Então gente Ore muito Reze muito aí Pelo piloto, né? Reze muito Pelo tio Da Marília Mendonça Eles tão precisando muito Mas eles vão ser acolhidos Eles vão conseguir Fazer essa passagem Isso tinha que acontecer Já estava Tá no destino Então a gente chama isso De destino Não tem como ser Não tinha como ser evitado Então são cinco pessoas Que tinham o mesmo destino Tô muito arrepiado aqui Tô me arrepiando bastante Porque existe muita energia Aqui no local Existem espíritos aqui Não é um local pesado Mas tem muito espírito Tem muita entidade aqui Por ser mata Como eu disse Por ser cachoeira Cachoeira é... As águas de Oxum Da minha mãe Oxum aí Então Isso traz uma energia Muito forte aqui É... O que acontece, gente? Ela vai se reencarnar Muito rápido, tá? Ela vai conseguir Fazer essa passagem Ela vai conseguir Se reencarnar Muito rápido Então o que eu peço Pra vocês É oração Muita oração Não chorem Não... Fiquem se lastimando A perca, né? Vamos viver aí Tudo que ela deixou De bom, de melhor Era uma mulher De um bom coração Era uma mulher Que já tava sendo avisada Eu não sei como Que ela encarou E recebeu isso pra ela Mas ela já tava sendo avisada Pela espiritualidade Que isso poderia acontecer, tá? Ela tinha Uma acessibilidade muito grande Então ela tava sendo avisada O que eu peço É oração pra esses dois, né? Que é o piloto E também Para o tio dela, tá? Ela, Marília E as outras pessoas Já estão muito bem acolhidas Assistida Estão sendo assistidas aí E breve, breve, breve Eu não dou aí Quatro, cinco No máximo sete dias Eles já passaram Para um plano De tratamento espiritual, tá? Eles vão para o plano De tratamento Aí depois É feito os outros processos Dentro da espiritualidade Aonde eles vão entrar aí Aonde eles vão para uma colônia Tá bom, gente? O que eu quero falar Pra vocês aí É o seguinte, né? O espelho me mostra aqui, tá? Que Eu não vou falar o nome Porque eu não posso fazer isso, né? Mas eu já vi nitidamente Aqui a pessoa É também um artista Muito famoso Tem que tomar muito cuidado, tá? 2022 A 2023 Aí no máximo Aí tomar muito cuidado No meio desses Desses dois Nesse ano aí, né? De 22 A 23 Acidente também, tá? Esse tem como evitar Então, eu peço aí Aos artistas, né? Que tomem muito cuidado, tá? Que estiverem muito na mídia É homem ou mulher? Fazendo É homem É homem Fazendo muito show Então toma muito cuidado Com isso, tá? Eu sei que É bom ganhar dinheiro É bom a fama É bom o sucesso Mas não deixe aí de Seguir a sua intuição Seu coração E mostra aí, Anderson Pra você Do que que vai ser Avião Carro Por enquanto Me dá o acidente Provavelmente pode ser avião Mas há uma possibilidade De carro também Mas aí o que que acontece Já entra também Já uma dupla também aqui Também correndo risco de acidente Entendeu? Então Na verdade eu vejo duas, tá? A gente não pode falar, pessoal Espero que vocês entendam, né? Eu falando, eu posso estar colocando Até a pessoa Num desespero total São fãs São muita gente Lógico Se a gente tivesse a oportunidade De sentar ali com o artista E explicar pra ele Seria maravilhoso Mas até chegar no artista É difícil E muitas pessoas Talvez não acreditem, né? Mas Esse acidente aqui, pessoal Era destino, tá? Aconteceu Porque realmente Estava marcado Tinha que acontecer Não tem como Não tinha como evitar Tá certo? Então fica aí, pessoal Pra vocês esse vídeo A gente tá aqui com todo respeito Vou fazer minhas preces Vou colocar minhas preces A todas essas vítimas Que aqui, né? Perderam sua vida E eu quero agradecer Muito, muito, muito O pessoal que deixou a gente Tá chegando aqui O acesso é bem difícil É bem complicado A gente teve muita dificuldade Pra chegar até aqui Mas tá aí pra vocês Um vídeo E eu como fã Peço aí a Deus Aos bons espíritos Que realmente acolha Todos eles E que eles descansem em paz Gratidão, pessoal Fica com Deus Pessoal, seguinte A gente tá aqui no local Onde o avião Da Marília Mendonça Veio Então ele tá aqui nesse pátio Ele tá aqui E já já ele vai sair Toda a imprensa Tá aqui reunida Esperando aí A saída do avião Acho que ele vai sair daqui Pra ir pra um lugar de perícia Algo assim Nós somos a única equipe Aí do YouTube Que conseguiu chegar aqui Tivemos autorização Pra poder entrar Lá no local Dentro do condomínio Onde o avião caiu Tudo isso aí, gente Pra vocês Onde o avião caiu 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 Obrigado.